Oração à Nossa Senhora do Divino Pranto Mensagem confiada à Irmã Elizabeth no dia 23 de fevereiro de 1924 Nossa Senhora diz Reza, confia e espera O menino chora porque não é bastante amado, procurado, desejado, também pelas pessoas que lhe são consagradas Oração Senhora, coloco-me diante de Ti em atitude de oração Sei que Tu me ouves, Tu me penetras, Tu me vês Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim Olha para mim, marcado pela enfermidade Tu sabes, Senhora, o quanto me custa sofrer Sei que Tu não te alegras com o sofrimento de Seus filhos Dá-me, Senhora, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço Torna-me paciente e compreensiva, simples e modesta Neste momento, eu Te ofereço todas as minhas preocupações, angústias e sofrimentos Para que eu seja mais digna de Ti Aceita, Senhora, que eu una os meus sofrimentos aos de Jesus Que por amor dos homens deu Sua vida no alto da cruz Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém